Hey pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die, o jogo da morte pela maioria. No episódio passado nós ficamos bem de frente a esse corredor destruído, com vários minigames do jogo alternativo opcional que nós podemos fazer. Ainda assim tá custando a vida de alguém aqui que nós não podemos deixar morrer, então nós temos que fazer alguns desses jogos, ou dessas atrações, melhor dizendo. Eu posso escolher qualquer uma delas, vamos ver qual é essa dança da memória, participantes 2, fichas saudadas, prêmio 4 e dificuldade muito difícil, talvez não seja o melhor jogo pra se começar, com um nível de muito difícil, mas eu tenho que memorizar a dança do meu parceiro, quem seria o meu parceiro? Kiana também? Kiana! Como Kiana você lembra parcialmente de movimentos? Não parece muito bom, parece que a dificuldade disso é difícil ainda. Deixa eu ver o outro. Jim! Qual a sua habilidade? Como Sarah, o Jim às vezes aplaude para recuperar a saúde, ele também recuperar a não. Rekko! Rekko! Você memoriza a última metade dos movimentos. Uh! Então eu quero ser o que vai fazer você lembrar de todos eles. Ok, isso parece útil. Vamos com você, Rekko! É isso aí, esse é o meu ponto forte. Tá comigo, tá com Deus. Sarah, é o que eu quero ver. Pode deixar essas atrações conosco, procurem nas restantes. Vamos encontrar o sol, pessoal. Tenho cuidado. Wait. Ai, meu Deus. Não. Save the up to care. Por favor, save the up to care. Oh! Oh! Ok. Eu começo... Se divirta. Ah, vai ser assim, então. Esse bicho parece o... Meu Deus, ele é o homúnculo do Fullmetal! Ele é idêntico! Eu não podia não fazer essa comparação, desculpa. Os movimentos são cima, baixo, direto, esquerda e corpo. Corpo é feito tocando no corpo do personagem. Ok. Alguns personagens podem lembrar os movimentos. Esse movimento se diz na parte inferior. Tudo bem. Ah, vamos tentar. Tocar no e quando o seu aliado lidará conselhos e coisas do tipo. Então, boa sorte. Tá bom. Ah... Tá bom, vamos lá. Ah, what? Oh, fuck! Eu não tava preparado! Droga, eu não prestei atenção! Ah, Rekko! Eu vou te dar uma lembrança perfeita dos movimentos. Ok, usa a memória. Lembrei! Baixo, corpo e direita. Meu Deus, eu não acredito que eu usei a habilidade dela agora. Primeira vez, eu não tava preparado! Ok, cima, corpo e baixo. Cima, corpo e baixo. Ok, foi fácil. Tranquilo. Oh, what the fuck? Direita, esquerda, direita, esquerda. Ah, meu Deus, corpo. Tá bom. Direita, esquerda, direita, esquerda e corpo. Toma isso! A gente só mais um movimento. Meu Deus. Cima e direita. Ok. Direita, esquerda, direita, esquerda. Cima e direita. Foi! Mais um movimento. Meu Deus, esquerda, direita, esquerda e direita. Cima, esquerda, cima, baixo. Ai, meu Deus. Esquerda, direita, esquerda, direita. Esquerda, cima, baixo. Pera, tá faltando movimento. Ah, droga. Rekyll. Ai, não. Droga, corpo. Não, não é. Tá legal. Direita, esquerda, direita, esquerda. Cima, corpo, esquerda, direita. Eu esqueci, João. Direita, esquerda, direita. Esquerda, cima, corpo, direita. What? Parece que é completo o movimento, mas não vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. Corpo, esquerda, direita, baixo. Corpo, esquerda, direita, baixo. Tá. Corpo... Não, calma. Esquerda, direita... Ai, meu Deus. Eu me confundi todo. Eu acho que é isso, não é? Corpo... Não, não foi. Droga. Eu morri? Pera. Ok, agora é a vez da Rekyll. Tudo bem. Vamos lá, Rekyll. Esquerda, direita, esquerda, direita. Baixo, esquerda, corpo. Direita. Esquerda, direita, esquerda. Oh, pera. Tem a maioria de movimentos aqui embaixo. Ok, isso facilita muitas coisas. Fala sério. A Rekyll é muito roubada. O que é isso, meu Deus? É uma rata do seu inimigo. Esquerda, cima, direita. Esquerda, direita. Esquerda, cima, direita. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita. Essa mãozinha parece o do meme do carinha com vergonha. Cima, direita, corpo. Meu Deus do céu. Holy shit. Ok, calma. Cima, direita. Corpo. Esquerda. Ah... Eu não lembro a outra. Eu vou ter que chutar. Tá legal. Cima. Eu espero que seja isso. E agora eu só sigo a outra ordem que tá aqui embaixo. Foi? Foi! Ok. Ah, meu Deus. E agora? Baixo, corpo, esquerda, corpo, direita, corpo. Cima, corpo. Já perdi. Baixo, esquerda, direita, cima, eu acho. Baixo... Ah... Droga. Corpo, esquerda, corpo, direita... E cima... Ah... Eu acho que já me confundi todo. Ah, meu Deus. Eu pus duas vezes em cima. Ok. É, esse já era. Esse round já era. Ok, foco. Vamos lá. Cima, corpo. Baixo, corpo. Direita, corpo. Direita, corpo. Ok. Cima, baixo, direita, direita. Entre o intervalo de cada um desses tem que ter um corpo. Então, cima, corpo. Baixo, corpo. Direita, corpo. Direita, corpo. Direita, corpo. Cima. Foi. Ok, vamos lá. Cima, esquerda. Baixo. Baixo. Cima. Tem que ser isso. Cima. Corpo. Ah... Esquerda, corpo. Baixo, corpo. Baixo, corpo. Baixo, corpo. Cima. Ah, fuck. Sério? Eu errei a ordem? Esquerda, 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 esquerda. Mano, não é possível. É só esquerda. É só espalhar a esquerda. Esquerda, corpo. Tem mais duas vezes. Esquerda, corpo. Esquerda, corpo. Esquerda, corpo. Esquerda, corpo. Baixo. É, toma aí. Agora facilitou demais o jogo. Não é possível. Ganhamos. Acabou. Uh! Foi fácil. Facinho, Sarah. É, foi. Aqui. As vências saudadas. Metades pra cada uma. Duas. E aí? Mas... O sol não estava aqui, não é? Acho que entendi as atrações agora. Vamos reunir o pessoal e procurar o sol. Não temos outra escolha. Quem sabe o que ele vai fazer se ele chama sozinho? É. Droga. Ele não está aqui. Aquele merdinha de gorro. É. Ele é um cara problemático. Nós não encontramos ele logo. Ou deixar ele? Não tem tempo limite nesse superjogo. Eu estou preocupado com o bicho do mato. Miau. Ele não pode fazer pares e concluir as atrações sozinho. Miau. Podem se focar nas atrações. Enquanto eu procuro o sol. Kiana? Ah. Eu tenho um balde. Ah, cara. Menos olhos. Oh, por que que tá assim? Eu entendo que odeio a Kiana, mas... Ela pode... Pelo menos procurar o sol. Por favor. Acreditem nela. Não, Kiana. Não ficar perto desse cara sozinha. Por que que tá assim com esse clima, cara? Não tem nada que está acontecendo. Porque você estava trabalhando com o sol. Sim. É verdade. Talvez... Ela estivesse apenas sendo usada. Hum... Hum... De qualquer forma, eu não vou deixar ela sozinha com o sol. Eu vou com você. Sarah. Nha. Se a Kiana for sozinha, ela vai ficar... Ela vai ser usada pelo sol de novo. Ei. Não coloca as coisas desse jeito. Você não... Confia em mim. Eu vou, 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 vou. Para, caramba! Hã? Essa atenção é exatamente o que os sequestradores querem. Olha só pra vocês. Para ser irmãs brigando. Eu odeio isso. Hum. Olha quem fala. Se reconciliem de uma vez por todas. Mesmo que seja algo falso. Esses sentimentos não podem ficar aparentes. Ok. Foi mal aí, cara. Com o nome de garota. Eu acho que eu vou reconciliar superficialmente. Não, brincadeira. Pera. Talvez. Talvez faça sentido reconciliar superficialmente. Porque... Pensa bem. Se eu reconciliar de verdade com ela... Quer dizer que eu posso deixar ela aí sozinha. Eu não quero deixar ela aí sozinha. Não. Eu vou superficialmente. Para pelo menos ter uma garantia de que eu vou com ela. Atrás do Soul. Dizer que eu não confio nela ainda, mas... Enfim. Por que que eu sinto tanto ódio pela cana? Pera. Não, jogo. Eu não sinto ódio pela cana. Não foi isso que eu quis dizer. E é que fez nada de errado. É como se ele estivesse colocando a culpa da morte do John na cana e no Soul. É culpa do Soul, certeza. Tem que ser culpa dele. Ele não é um escroto. Eu... Perdi um amigo muito precioso. Mas, cana... Você perdeu sua irmã. É. Todos... Todos somos vítimas que foram forçadas a votar. Eu sei que não deveríamos votar. Eu sei que... O destino do John foi decidido a partir do momento em que ele pegou a carta de sacrifício. Mas... Vai levar um tempo. Vai levar um tempo até que eu consigo superar esses sentimentos. É. Eu não esperaria nada diferente também da cana. Enquanto eu consigo tirar essas lascas do meu coração. Cana. Mesmo que seja algo superficial. Mas para eu nos reconciliar. É. Só para não ficar um clima ruim, sabe? Sara! Não chora! Falou e disse, Sara. É isso que me deixa puta comer dinheiro no gorro. Você foi usada por ele, não foi, cana? Não se sinta culpada por isso, tá legal? Você já tem sido um peso demais para nós. Não é verdade. A cana decidiu isso sozinha. O quê? Sozinha? O Kai falou que tinha contato com os sequestradores. Mas ele pegou a carta do sábio e se tornou a vítima. Eu tenho certeza que isso significa que eles não sabiam de todos os detalhes do jogo principal. Mas o Sol... Ele sabia de coisas sobre o jogo principal. O quê? Como assim? Ele sabia. Eu estava descansando com o Sol antes do jogo principal. E nessa hora eu encontrei uma carta brilhando atrás da porta deslizante no bar. Ah, o que é isso? Isso é um balde? Pera, ela encontrou essa carta? Uma carta de sacrifício. Ah, pera. Oh, não. Jogue a fora. Ah, ah, ah. Eu quero pôr no meu balde. Se alguém descobrir sobre essa carta, você vai morrer. Ela tinha algo escrito assim, não tinha? Ele sabia. Relaxa. Essa regra é mentira. Quê? Então eu posso pôr no meu balde? Parece que os sequestradores querem distribuir umas dessas cartas para cada um de nós. De toda forma, essa carta é perigosa. Pode dar ela pra mim. Eu dei a carta do sacrifício para o Sol e o Sol deu uma carta de plebeu pra mim. Pera, tinha carta de plebeu por aí também espalhadas. Ele me explicou sobre o jogo, principalmente o que iria acontecer e sobre a estratégia para sobreviver. Tudo foi do jeito que o Sol explicou. Foi por isso que... Foi por isso que a Kana pensou que ao invés do Kai, o Sol deveria ser deixado vivo. Ela achava... Ela se baseou nas informações que cada um tinha. Cara! Então a Kana não estava necessariamente sendo usada pelo Sol? Uma regra falsa. Hum. Mas ele não tinha como provar isso. Não, espera! A Kana estava escondida onde estava o notebook do Kai Enquanto o Sol estava desmaiado depois de ter sido atacado pela Nau Eu vi uma carta debaixo da mesa Eu não vi que carta era Mas se fosse a carta do sacrifício do Sol É estranho que ele não tenha morrido quando a vi É verdade Resumindo Realmente era uma regra falsa Miau Que estranho, o Wolf Por que o bicho do mato foi atacado antes dele e a garota do balde descansarem? Garota do balde A ordem das coisas não está estranha, o Wolf? Garota do balde Qual a ordem foi da passagem do sacrifício? Da cana do sacrifício A Kana foi quem pegou primeiro Não foi? Não? Errado? O que não está certo? O Sol foi atacado antes da Kana dar a carta do sacrifício para ele Ha! Eu devo ter confundido então Primeiro o Sol foi atacado na sala escondida e desmaiou Depois ele pegou a carta do sacrifício e uma carta do plebeu e então descansou Ué? Ele colocou a carta do sacrifício em algum lugar onde a Kana pudesse encontrá-la E quando a Kana a pegou O Sol se ofereceu para trocá-la por uma carta de plebeu Como se quisesse colocá-la em dívida Uuuuh Veres morto Então aquele pedaço de bosta estava mesmo a usar a Kana Não, não é só isso A carta do sacrifício foi para parar na mão do Joe O que significa que foi ele a causa do Joe a pegar Eu vou cobrir esse desgraçado na porrada Eu juro Aposto que ele está escondido debaixo da cama do seu quarto ou algo assim Uuf Lugar perfeito para a cobra que ele é Vamos olhar lá Ok O-o-o-what? O que? É... Eu duvido que ele está morto Vazo ruim não quebra face É... É realmente uma situação de antes Miau Pois é Ele já desmaiou duas vezes Caramba Relaxe Ele está respirando Infelizmente Isso aí na cabeça dele são Lascas, não? Lascas Lascas do que? O sol está desmaiado no chão Ele tem lascas de madeira na cabeça E um galo também Alguém deve ter batido nele com um pedaço disso aqui É uma tábua na cama Que porra é essa? Hum Parece ter o tamanho perfeito para carregar e atacar alguém Ele bateu nele mesmo Teoria Isso quer dizer que O sol foi Essa cena É a mesma que eu acabei de recordar A mesma de quando o sol foi atacado naquela sala escondida Sol! Droga Eu acordei Eu devia estar morto Que hora? Eu me sinto terrível O que foi que aconteceu? Hã? O que? É Isso que eu devia perguntar para vocês? O que é esse lugar? Quando que eu vim parar aqui? Não me vê com essa Desgraçado Ninguém vai se importar contigo agora Porra O que você está planejando? Desembucha logo Espera Espera Ei Violência não é a resposta Rako Mas eu queria dar uma surra nesse cara também O que te deu? Ficou Ficou tão cruel de repente Sol Ah Sei lá Quem te atacou? Eu não sei Eu fui atacado Que? Por que você desmaiaria se não fosse o caso? Eu acho que Eu estava olhando o notebook na sala escondida Aham E aí Eu Wait What? Pera Olhando o notebook Mas foi há muito tempo Essa história do notebook aconteceu antes do jogo principal É O jogo principal É verdade Antes do jogo principal Eu preciso What? Eu preciso olhar o que tem no notebook Mas a senha Ela What the fuck? Sou Perdeu a cabeça Guri O jogo principal Já acabou faz tempo O que você está dizendo Keiji Ele já Acabou Quem? Quem morreu? Qual é a dele? What? Como que? Não é possível Que ele está se esquecendo Disso Sol O que? O que o Sol está dizendo? Quem? Quem não está aqui? É Não Ei Não me diga Que tua memória Ou talvez Ou talvez Ou cai Pare Para com isso Meu Deus Ele não vai me fazer lembrar Não é? Não Não pode ser o Joe Pare Pare Ele vai fazer lembrar Não Senhorita Sarah Não pode ser O Joe Ele morreu Por que? Por que? Pare Pare Aí veio o susto Se prepare pessoal Né Tava na cara Você está bem Sarah Ah Eu já tive dias melhores Mas É Claro Sim Eu Estou sim Maldito Desgraçado De merda Ele não Para de mentir Mas Será mentir A mermo? É lógico Que é Ele está Desvantagens Não está fingindo Não se lembrar De nada Dito isso Ele não vai Nos responder Desse jeito De qualquer forma Poderiam Confiar na cana Para cuidar disso É Eu meio que Não quero Mas Eu tentarei Descobrir a verdade Por trás da mentalidade Do son Que esprote Tem certeza Que ele desconfiará Menos de mim Do que de todos vocês Parece um bom plano Ok Ignora esse corte bruxo Que eu tive que espirrar Super alto Na hora que estava Cortando o diálogo Então eu tive que Enfim Ignora Esse cara É uma influência Para a Giana Eu acho que Estamos subestimando A Giana Eu disse Giana Ela pode ser Uma garota Mais forte Do que pensamos Sabe Eu duvido Ela carrega Um balde na cabeça Você é policial Mas Não deixei ele Te usar Giana Adultos Com intenções ruins São mais assustadoras Do que você pode imaginar Vai por mim Entendido Eu não vou aceitar Eu Vamos acreditar Raquel Não Eu vou atrás dela Não Raquel Não Fica O que faremos agora Miau Temo três dias Inteiro Não tem pressa Para fazer atração E se machucar Seria melhor Debater Como deveríamos usar Essas moedas Também Moedas Miau Oh Wait What Negócios Huh Depois de terminar Uma atração mortal Você pode selecionar Alguém no salão Para negociar Trocas de moedas E afins É aconselhável Tanto coletar moedas Como aprofundar Suas interações Então Seleções para decidir Seu destino Huh Ok Eu posso escolher Quem eu quiser Desses três Hum Eu acho que eu vou Pelo Alice Porque Ele tem Ele tem um backstory Que eu preciso saber Né Pera Ele quer falar da Raquel Não Que se dane a Raquel Não quero saber disso Mozorossaro Você quer moedas Não Pera Eu quero alguma Coisa interessante Para falar Ai meu Deus Gente Ok Você Cage E o Alice São os mais interessantes Mas eu acho que eu vou Pelo Alice mesmo Porque ele falou Aquela parada Do sol E tal E eu estou super curioso Para saber O que ele tem Para falar sobre isso Se ele vai falar Enfim Você sabe que poderia ter Um tesouro Para o Raquel Um tesouro Sim Sabe Tentei perguntar Para aquele homem Bigodudo na troca De prêmios Se havia um item Que não estava No balcão Aparentemente Tem um menu De prêmios secretos Um menu secreto Se quiser ouvir mais Vem para a mesa De negociações Sarat Doen E será isso relacionado Com o tesouro Da Raquel Sarat Doen Tem algo Para falar Sobre a Raquel Vamos discutir Então Sei lá Quero saber Ótimo Então O que que tem a Raquel Bom Sabe Tentei perguntar Para aquele homem Bigodudo na troca De prêmios Eu já falei isso E ele respondeu Bem rápido Que tem um menu Secreto Um menu secreto O que tem nele Tem Um tesouro Uau E parece que são necessárias 20 eu moedas Da Raquel Para comprar ele Um tesouro Poderia ser Sabe o que poderia ser Sarat Doen Quando ele perguntou Pela primeira vez E ela mencionou Que considerava Algo importante Acho que foi um Eu não lembro De nada disso Eu não faço A mínima ideia Bondo talvez Eu não sei Bondo Aquela pasta branca Usada em madeira Por que a Reiko Gostaria tanto de água Eu não sei Eu não sei Que que é nada A Reiko Ah Meu Deus do céu Que tipo de confusão Foi essa Eu devo ter confundido Com bongo Meu Deus Mas Bongos Sarat Doen Isso é inconcebível Ah Por que você acha isso? Essa não É hora do sujo Ai meu Deus Você sabe Qual era o nome Da banda da Reiko Ah Não Não faço a mínima ideia Eu não acho que ela mencionou Os adolescentes Hoje em dia Não compram CDs Não Geralmente Tem Spotify Eu vejo pelo Youtube Mas enfim O nome da banda da Reiko É School Nuts Mas Ela costumava tocar Em uma banda diferente Samurai Yaiba A banda das lendas Oi Por que que tem 3, 6 Dry Pera Isso tem a ver com Número japonês 3, 3 e a Sun Mo Não Não faz sentido 6 é Roku Será que é de Reiko? Roku Reiko Não sei Enfim Permita-me apresentar Seus ex-membros Mestre até mesmo Com as mais tempestuosas As partituras Tocando melodias Como uma deusa De múltiplos braços A tecladista Urshan Homem que equilibrava Uma técnica de louvado Com uma apresentação De maga Douramente Demoníaca O baixista Stronghold O talento Que só nasce Uma vez A cada século Uma massa De carisma Acomandada Com a voz angelical E grunino E infernal O violão E voz Reiko Com C N A tradução E a divindade Guardiã dos tambores Que protege as costas De todos Eu What? Pera Aquele é o Alice E a Reiko Também tá super diferente Meu Deus do céu Quanta maquiagem E roupa E peruca Você fazia parte Da banda Alice Alice Sim Mas eu não sabia tocar Então eu apenas Certei me misturar Ué Não sabe tocar Mas estava em uma banda Eu não sei como isso Pode funcionar Alice Foi pra completar Os números Também fazia coisas Do lado da gestão Mas ainda assim Como que você Tocava Eu contei Eu contei antes Não contei Que a Reiko mudou Agora Ela nem sempre foi Alguém que conseguia Se relacionar Harmoniosamente Com as pessoas Ai meu Deus Ai meu Deus Ai vem ela cantando De novo Ela antagonizava sempre Que estava sozinha Tanto que ela nem Era capaz De se aproximar De alguém Para completar Os números Mano sério Se ela cantasse assim Num show Comigo lá Eu ia pedir Uma ingraça de volta Meu Deus Deu ser a Reiko Eu sempre limpava As bagunças Procurava por membros Para substituir E tal Algum dia Ela ficaria grata A mim Era o que eu acreditava Eu me esforcei Como seu irmão Mais velho Foi nessa época Que Dei bongos Para ela Que que é bongos Velho Eu não lembro O que que é bongos Era apenas Um presente bobo Como esperado Ela ficou indiferente Seus olhos frios Não tinha emoção alguma Mas foi quando Eu percebi Que aqueles olhos frios Eram os mesmos Que a Reiko Tinha sempre Que olhava Para mim Ela me respeitava Nem me Ela não me respeitava Nem me menosprezava Era apenas indiferente Então chamar Esses bongos De tesouro Não me faça Rir O que que é bongo Por que não tenta Comprar eles Que Se o tesouro Que estão Vendendo agora São eles Talvez seja bongos Que você deu para ela Não é Alice Mas o que que é bongo mesmo Consiga 20 moedas Da Reiko Eu não posso Eu não consigo Falar com ela Eu vou te ajudar Então Que conveniente Já ter feito Um minigame Com ela Não é Sim Quer dizer uma atração Eu posso conseguir As moedas dela Então Por favor Compre os bongos E dê para ela De presente Ai meu Deus Você é tão gentil Tá bom Tá legal Se insiste Eu vou permitir Que me ajude Obrigado por me dar a permissão Muito legal da sua parte Alice Entendeu 20 moedas Da Reiko Dei elas para mim Por volta dessa hora Amanhã Eu acho que eu já tenho Não é Amanhã de manhã Claro Se passar mais do que um dia Eu vou perder a coragem Eu preciso de literalmente 24 horas e 13 minutos Para perder a coragem Tá bom Entendi Assim que eu conseguir Compra aqueles bongos Seja lá o que que eles forem Bom A conversa terminou De repente Eu lembrei de algo Anau ainda está ali Ali Oh É verdade Com a inteligência Do professor Mishima Eu deveria falar Ver como é que ela está Quer dizer É Só deixa eu checar aqui Eu tenho moedas Sara Ficha saudada As duas Ah pera Eu não tenho da Reiko ainda Eu tenho que trocar com ela Meu livro de anunciação Tá visto Beleza Vamos lá para a sala de monitor Olá Anau Ela está com o olhar fixo No monitor Não Então Professor Enquanto você esteve fora É como se minha voz Não alcançasse Eu acho que Isso é normal Hum Se eu estivesse na situação dela Se fosse o Joe Naquela tela Não Não lembra do Joe Não lembra Do Sara Tenho certeza que Eu também não sairia dali Sara Sara Sai daí Você pode ser isso aí Eu não ligo que seja falso Eu Só quero me desculpar com ele Sara Stop Só eu que sofro com as alucinações Não você Eu não consigo evitar Ai meu Deus Aí vem Aí vem Se prepare Se acalme Não tem ninguém ali É Não tem ninguém É apenas uma alucinação Tá tudo bem Ah 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 Pioraram em 20 Ok Tá Foi só isso Ai meu Deus Essa cena Ah Foi isso Eu acho que foi isso Fica calma Fica calma Eu tenho Certeza que A Nau está arrependida também Se perguntando se Poderia ter salvo Mishima Por isso Trazer a Nau de volta à realidade Eu Não acho que eu consigo fazer isso Sozinha Eu sinto muito Ok Bom Meu nível de alucinação Agora tá 40 Eu não gosto disso E então Professor Sim Eu entendo É mesmo Hum Bom E quando esse outro monitor Quebrado aqui Tem alguma coisa nova Não Ok Então Vamos embora Acho que eu posso Deixá-la aí Antes de sair Eu olhei o monitor Uma última vez É mesmo Deve ter sido difícil Então Porém Mesmo em tais circunstâncias Você fez amigos Maravilhosos Senhorita Nau Amigos Sim Idade Duração Da sua associação Não são relevantes Eles são pessoas maravilhosas Que se ajudam Eu percebi isso Enquanto te escutava Falar deles Oh Ela falou da gente Pra inteligência artificial Por favor Valorize seus amigos Senhorita Nau Tá bom Eu sempre Fui salva por eles Então De agora em diante Eu Quero ser os para o Reiko A Sara E Todos os outros É Oh Desculpa É por isso que Estou indo embora Professor Sim Volte quando quiser Estarei bem aqui Eu achei que ela estava indo embora Mas aí Não Eu não irei Voltar aqui Oh Eita Eita Senhorita Nau Você ficou mais forte mesmo Ai cara Eu estou honrado Por ter tido você Como minha aluna Adeus Senhorita Nau Ai cara Mishima Bom Pelo menos ela Superou a morte dele Finalmente eu acho Ou quase Eu Não sou Nada Forte Eu queria que você cuidasse de mim Para sempre Professor Não A Nau A Nau está tentando seguir em frente Aceitar tudo e Enfrentar a realidade A Nau é uma pessoa muito forte Muito mais forte do que eu É melhor eu ir Eu farei o que for preciso Para ser forte assim também Oh what Que que é aquilo ali Ah é só o O O Sei lá Que que é isso Para zobar com nossa cara A maior zoeira aqui É o seu nome Coitado O Kitaro e o Spore Estão brigando O que será que aconteceu Eu não sei Mas ele tem razão O nome do Kitaro é meio zoado Tem um if No meio do nome dele Droga, você tá me tirando? Tauro, o que que foi? Sarah, o Spore falou que a gente não pode voltar pro primeiro e segundo andar Oh, wait Por quê? Bom, vocês já completaram ele, certo? Espera, o notebook não cai ainda e está lá Caguei Vamos confiscar aquele notebook Sem chances Cacete Aquilo era a pista Esse notebook é algo que não vou dar pra vocês Ai meu Deus Céus Cage Eu aposto que o Ketoro quer saber a verdade sobre o Kai também Sobre o Kai? Que cara problemático, viu? Deixando tantos mistérios Ele não pôde fazer nada, ele morreu O Kai Ele era uma pessoa boa ou ruim? Sei lá Será que o Kai era mesmo uma pessoa boa? Afinal Alguns aspectos sugeririam que sim Sua raiva pelas vítimas e a resistência contra os sequestradores Ah, é O Kai estava agindo para o bem ou para o mal? Eis a questão Eu acho que pelo... Ah, não sei Ele devia estar sentindo acorrentado de algum jeito Acabamos fazendo o Kai de uma vítima sem saber nada sobre ele É Teria sido mais útil se nós tivéssemos mais informações Mas agora que a Kana disse aquilo Podemos fazer... Inferências, talvez Inferências? O que significa essa palavra? Amigo ou inimigo Vamos considerar as possibilidades Primeiro O Kai confessou ter contato com os sequestradores Sim Então uma possibilidade é que o Kai estava com os bandidos É Como um diretor do jogo da morte, por exemplo Mesmo assim, o Kai pegou a carta do sábio e morreu Aham Nos seus últimos momentos, ele disse que confiava suas esperanças a mim Eu não consigo imaginá-lo como um inimigo É Ali... Aliás, Sarah Você realmente não conheceu o Kai? Não Não? Mas ele não era... Então que tal isso? Algo tipo O Kai traiu os sequestradores Como ela não conheceu o Kai? Ele não era empregado da família? E foi executado como exemplo? Ele bateu na Riso, afinal É possível que ele tenha ganho a ira deles, mas... Talvez não seja isso Eu não tô entendendo Vamos para a próxima possibilidade O Kai estava do nosso lado, mas tinha algum tipo de contrato com os sequestradores... Ou melhor, contato com os sequestradores Apesar de estar na mesma situação que todos nós Ele fazia negócios ou missões nas sombras Missões... 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 Por exemplo... Lembra do primeiro julgamento? Não lembra? Sim, o... Que estávamos amarrados na cama e tivemos que encontrar a chave Não foi o mesmo para todo mundo É... Acho que você mesmo disse isso no início Ah, foi o Kitara O Kitara disse isso, certo É, o dele foi levar a caixa O primeiro julgamento do Kitara foi apenas carregar a caixa com a cabeça da Riso Ah, foi isso que quis dizer com missões? Hum... Sim Resumindo O Kai pode ter tido uma missão diferente Mas isso significaria que... Tipo, engana os outros participantes Sem chances Por outro lado Ele estava sendo manipulado como um peão descartável Mas aí a relação dele seria totalmente diferente do que a do Kitara com os sequestradores Tem mais uma possibilidade também Uma muito pequena, mas... Na qual seu amiguinho pode ser algo que eu gostaria de ter esperança Hã? A possibilidade de termos um aliado do lado dos sequestradores Oh! Em outras palavras Tem um traidor entre eles Tentando destruir o jogo da morte por dentro Essa pessoa estava em contato com o Kai Estava ajudando ele com o plano Então, Sarah Acha que isso está fora de questão? Um dos sequestradores É o nosso aliado? Isso é possível? Eu quero aceitar isso no meu coração Eu não teria uma prova que possa negar totalmente isso, mas... Parece que eu consegui considerar isso É! Eu quero acreditar! Isso seria muito bom! Claramente Há alguns aspectos ilógicos nisso, mas... Bom... Tudo isso é apenas esperança minha De todo jeito Poderia ser interessante se a Rizzo estivesse relacionada com isso No entanto A Rizzo... Eu não sei... Por que ela? Ah... Keiji Eu estava apenas pensando Já houve algum caso semelhante Não houve nenhum caso semelhante A esse jogo da morte Houve? Ah... What? Como assim teve? Foi há décadas atrás, aparentemente Mas eu li os arquivos Houve uma batalha pela influência entre os principais círculos criminais Na época, a polícia estava dando de tudo para exterminar essas organizações Aqueles que viviam nas sombras sofreram bastante Então os anéis de crimes começaram a devastar uns aos outros Mas... Se só vamos acabar nos destruindo mutuamente É melhor juntar as mãos Eles pensaram Pera Então... Eles executaram um plano para unificar os anéis do crime em um monólito Nesses caminhos da violência Dos quais eles não... Eles são tão adeptos Não me diga que isso foi... Sim Foi um jogo da morte Um abate mútuo com regras Muito assustador até Os representantes tiveram uma grande batalha E... Apenas uma pessoa sobreviveu O sobrevivente reinou no topo da sociedade criminosa Acho que isso foi chamado de Incidente de Hades Incidente de Hades? Atirado para o topo do submundo criminoso Daí então o nome Incidente de Hades Mas no final A organização entrou em colapso logo depois A justiça sempre prevalece A polícia faz o seu trabalho às vezes Não é? Não no Brasil... Digo... Ah... Por que você nunca disse isso antes? Acho isso bem importante Por que não me perguntaram? Eu achei que poderia não ser muito relevante Ele manteve isso escondido porque era inconveniente Ou então Para não nos deixar desconfortáveis Eu preciso ser muito forçosa com esse cara? Ele sempre vai esquivar as minhas perguntas Mais importante É melhor fazer alguma coisa agora O Spore mencionou que o resto das atrações abriram por aqui É mesmo? Gostaria de procurar alguma? Chame se precisar de ajuda Esse policial será o seu parceiro, Sarah As atrações... Eu vou dar uma olhada Ok Calma lá Muita coisa aconteceu nesse episódio Em primeiro lugar Nós... Temos agora mais informações sobre a Rekle, ok? A Nao superou o Mishima E... Não podemos voltar para o primeiro e segundo andar O Tauro foi... Brigar com... Com... O Spore Sobre isso Eu não sei o que vai dar nisso E o Sol, principalmente A maior revelação de todos do Sol Perdeu a memória Simples assim Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei se ele está realmente falando a verdade ou não Eu acredito que ele esteja Porque... Seria fácil demais apenas mentir, não é? Deve ter algum mistério por trás disso Talvez... Eu não sei Eu não sei Ele parece... Não ter vivido nada do que a gente viveu Antes do... Jogo Quer dizer, logo depois que ele tomou aquele impacto Quando ele descobriu a cena do notebook Ou não descobriu no caso Eu não sei Enfim Pessoal Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero agradecer Obviamente, como sempre Os membros de Phantom Thief Que me apoiam muito Financeiramente aqui nesse canal Está sendo... Estamos passando por momentos difíceis Então... Eu quero agradecer de verdade Os membros de Phantom Thief Por isso Muito obrigado Eu quero poder dar mais coisa para vocês Tanto os membros normais De todos os outros níveis Contra os Phantom Thiefs Eu quero poder fazer mais coisas Fazer mais sorteios Mais... Várias coisas do tipo Mas... Principalmente O momento que estamos passando aqui Nos últimos meses Meio que tornou isso impossível Dada alguma das minhas parcerias Então... Eu sinto muito por não poder fazer mais Do que eu gostaria de fazer Para vocês Enfim Eu não sei quantas pessoas assistem Esse vídeo até o final Até essa parte Quando eu vou agradecer aos membros Eu espero que Vocês sejam assistindo Então, é Muito obrigado Gasparner Panapop Lobinho Taquinha Jordana Garcia Konohenda Kaguri Sonokara Poquequinha Marcos e o Mark Serem membros de Phantom Thief Obrigado do fundo do coração A você que assistiu até aqui E eu vejo vocês No próximo episódio De Your Turn to Die Onde iremos fazer As próximas atrações E eu acabei de ver que O queijo é mais alto Do que aquele portal É isso Até mais O queijo é mais alto Depois do que eu acho que O queijo é mais alto É isso